Boa noite, grupo. Boa noite, Vakirama. Rapaz, aqui em Assis chegou uns 10 carros. Lotados de gente, né? Eu lindico essa vigilância sanitária sobre aí a polícia, amanhã você desmanha, Sérgio. Vem pra vacuna e não corra, né? Boa noite, galera. O boi sacadinho não é correr, não, viu? Diz que chegou um mole de gente agora lá em Assis, lá de Sergipe. Um mole. O povo é teimoso, viu? Bora, Padre, onde chegou 8 carros lá, bicho? Tá com essa musé, Vakirama, se tem 8 carros lá. Vai ser lá, bicho. Perigoso os homens ir lá embargar e se lascar com prejuízo. Comeração aí não vai ter nada coelho do boi, não, André. Assim, se tem muita gente aí mesmo que nem tão dizendo aí os cabaqui de perto aqui tão tudo passando a passeio aí que não vai ter coelho do boi mais, não. Cabaqui de perto aqui sem ter coelho do boi mais, já deu muita gente. Ou só hoje mesmo já tá chegando dinheiro. Mas aí na manhã, amanhã, cabaqui, 10 horas do dia. Se não der, umas 200 pessoas mais, dá menos. Oxe, 200 pessoas é um pouco, cabaqui. Se tivesse liberado aí, pode vir a torcida. Ia dar umas 5 mil pessoas, um pouco. 5 mil pessoas, um pouco. E que esse negócio aí quer entrar o povo, mas é muita gente ainda. Aí de 200 pra dentro. Não, tá tudo certo pro boi correr, né? Tem tudo certo pro boi correr, né? Agora sim. E eu dependo da justiça também, que eu não é só por mim. É, quer dizer, eu garanto. Aí se eu coisa que não tivesse outra dúvida pra mim, mas tem esse negócio pra justiça, né? Mas eu creio que, eu creio que não vou interromper, não. Creio que não. O senhor lá ontem, fizeram as folhas, assim, as folhas. Pegaram meu documento. Mas, isso pra fazer tudo de tudo pra não ter público, muito público, né? Falar que não quer ser público. Mas aí, não, vê o que é que faz, mas eu creio que corre. Agora, se eu não posso até dizer a palavra, a palavra de Deus, eu garanto. É só isso. Aí se quiser vir, pode vir. Tem tudo pro boi correr, né? Vamos descer lá, que vem de Deus. Ei, ei! Arroumou, velho! O que foi aqui? O que foi aqui? Olha a galera aí. O que foi aqui? O que foi aqui? O que foi aqui? Quem quiser vem nós. Tchau, obrigado. O que foi aqui? A rapadura tá aqui, nós vamos pegar a roupa. E eu só não tô arreitando a cavalaria aí pra... Amanhã nós... Amanhã dá uma imprensada no boi salgadinho. E aí Eu só não tô arreitando o boi salgadinho. 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 Aquele é uma pitacinha Aí, Jair, se mata a fuga Olha, o Ala, Leite Rio Cachimbeiro Aí, aí Rio Cachimbeiro aí A galera tá na fuga Ei, a Salgadinho é boi de fama E os vaqueiros é bom também Por isso esse bop todo Fica nesse vai e vem É essa realidade Depois de correr Nós sabe quem está de parabéns Pedro Cachimbeiro e Gil Vão trilhar o seu caminho Ao lado de Dijael Sutora, madeira e espinho Com fé em Deus Abençoado e deixar o boi velho amarrado Te espanta, Salgadinho Alô, Raqueira, Marcelo Ripana Alô, Celso, Vitória Tamo na torcida Show, boiada Amado, Raqueira, Marcelo Logo mais amanhã O pau canta e cai a folha Amanhã não vou, hein Salgadinho, viu Amanhã vamos tirar Deixar todos os fosos Ai, Miguel